A operação Guardiões do Bioma, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, conseguiu reduzir em mais de 20% o desmatamento em quatro estados no norte do país. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo pra gente os detalhes. Oi Glauco, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi registrada uma redução de 21,42% em área agregada de desmatamento em dez municípios da região norte, onde houve forte atuação das instituições federais. Olha, esse percentual equivale a 358 hectares em um período que vai de 9 de março deste ano, quando começou a segunda fase da operação, o segundo eixo da Operação Bioma, até o dia 31 de julho. E ainda nesse período, a operação causou prejuízo de 390 milhões de reais aos criminosos ambientais, como resultado de bens apreendidos, destruídos e multas aplicadas em áreas do Amazonas, Acre, Pará e Rondônia. Também foram investidos 170 milhões de reais para a instalação de seis bases operacionais em locais estratégicos dessas regiões. Essas estações são equipadas com helicópteros que permitem mais agilidade nas operações de combate ao desmatamento ilegal. A Operação Guardiões do Bioma é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sete instituições federais participam dessa operação, entre elas o IBAMA, a Polícia Federal e também a FUNAI. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.